Hoje o dia é especial em Presidente Prudente, a cidade completa 100 anos e a comemoração começou em grande estilo. O desfile de aniversário na Avenida Washington Luiz atraiu milhares de pessoas. Avenida Washington Luiz, tomada pelo público. Dos quatro cantos da cidade, gente que acordou cedo para ficar coladinha na grade e não perder um detalhe sequer do desfile. Está muito legal, eu acho importante também trazer as crianças para participar desse momento especial. A comemoração do centenário começou com os hinos nacional e de Presidente Prudente. É uma cidade que ostenta índices de qualidade de vida invejáveis. Nós estamos entre as principais cidades do país, uma das mais seguras do estado, talvez do país também. Enfim, todos os hinos que nós ostentamos hoje se devem ao trabalho desse povo. Então é uma honra ser o prefeito no centenário da nossa amada Prudente. Às nove da manhã foi a vez de iniciar o percurso pela Avenida. A Marinha, Polícias Militar, Civil e o Tiro de Guerra emocionado. A comemoração especial merecia um desfile à altura e esse do centenário foi bem maior que o dos anos anteriores. Teve pelo menos três horas de duração. O parabéns para você veio com milhares de demonstrações de carinho. As escolas, entidades assistenciais, vários setores da sociedade prestaram homenagens. Todos com a alegria estampada no rosto de fazer parte da história da cidade. Para relembrar o passado nesse centenário, o glamour dos carros antigos. As motos também marcaram presença e fizeram barulho pela avenida. As bandas e fanfarras levantaram os ânimos. Um show à parte. A plateia encantada gostou do que viu. Está maravilhoso. Muito lindo. Parabéns para toda a organização.